E a gratuidade no transporte intermunicipal é apenas um dos vários direitos conquistados para as pessoas com mais de 60 anos. Mas à medida em que a população envelhece, é necessário pensar cada vez mais em políticas públicas para os idosos. Somente em Cuiabá, os idosos já são 12% da população. E é para falar sobre este assunto que a gente recebe ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, o presidente da Comissão do Direito do Idoso na OAB de Mato Grosso, o advogado Isandir Rezende. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Presidente, qual é o direito, o desrespeito mais flagrante hoje em relação à pessoa idosa? Olha, uma das coisas que a gente pode dizer hoje é o próprio transporte. Nós temos aí uma lei estadual de 2015, foi regulamentada em 2015. Nós estamos em 2019, quatro anos se passaram e pela primeira vez, Lúcio, o Estado está vindo e dizendo à sociedade idosa. Existe uma lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e que ela tem que ser cumprida. E você vê que a insatisfação dos idosos, em qualquer, como foi mostrada na entrevista, é justamente o desrespeito por parte daquelas empresas que prestam tais serviços para os nossos idosos. O que eles alegam? Eles sempre alegam que o ônibus é convencional. O que é um ônibus convencional? Eu não sei, porque eu não conheço um ônibus convencional. Então, esse ônibus convencional é o mesmo ônibus que circula de segunda a segunda. Mas, o guichê, as empresas, só vende no final de semana, que seria no sábado. Por isso que é importante denunciar, não é isso? Fazer valer o direito. Porque se o idoso se depara, por exemplo, com uma má vontade de parte da empresa, ou a falta de informação, é preciso denunciar para poder mudar essa realidade e até mesmo esse desrespeito. Exatamente. Hoje, o idoso tem que fazer essa denúncia. Se o idoso, que tem o direito, não buscar exercer esse direito, infelizmente, todo um trabalho que está sendo feito, seja pelo governamental ou não governamental, nós não vamos chegar nunca a nenhum lugar. Então, o que o idoso tem que fazer? Faça cumprir, exija o seu direito. Não cumpriu? Não me vendeu? Procure denunciar e nós vamos além, Lúcio, que é o direito que assiste o consumidor. Se nós temos uma lei, ele é um consumidor a partir do momento que ele adquire aquela passagem. Se não foi vendida de conformidade com a lei, ele tem o direito, sim, de entrar com ressarcimento em dobro e danos morais. E nós temos que buscar a justiça para que ele, realmente, se necessário for, o poder judiciário atribua a ele, como recompensa, uma penalidade que eu diria aí de bonificação do dano moral e a devolução em dobro. Nessa questão dos ônibus, como o senhor mesmo colocou aí, a lei foi regulamentada lá em 2015, há quatro anos atrás. Exatamente. Os idosos continuam reclamando que a lei não está sendo obedecida. Nós acompanhamos agora há pouco aqui o presidente da AGER, Fábio Calvão, dizendo o seguinte, olha, tem que denunciar. Tudo bem, tem que denunciar. Agora, e o poder público? Não vai fiscalizar, presidente? Ele sabe que a lei não está sendo cumprida. Não é isso? Exatamente. Não está sendo cumprida. Agora, vamos exercer isso? Vamos exercer. Então, o que sempre a gente diz? Entra com uma ação. Entre com uma ação. Bata na porta do poder judiciário que ele vai ter que te ouvir. O que nós não podemos é nos calar. É o que eu sempre digo ao idoso. Se você não buscar o poder judiciário, que é um dos tripé que forma a democracia do Estado, simplesmente o que o poder legislativo fez e que cabe ao poder executivo, à fiscalização, nós temos que ser, pelo menos, ir no poder judiciário e dizer, ó, a empresa X não está cumprindo com a lei. Tem que haver uma penalidade, Lúcio. O sistema embrionário ainda empresarial do país, isso a gente fala do transporte, você vai falar do cartão, de energia, de água, de saneamento. Então, tudo acarreta onde? No idoso. Se ele não buscar o direito dele, ele sempre vai ser prejudicado. Então, nós temos que dizer para ele, procure a justiça. Bata na porta do poder judiciário. Vamos buscar ele para participar também daquele direito e assegurar aquele direito que é legal, é lei ordinária, tem que ser cumprido. Agora, o idoso. O idoso, o seguinte, é pegar o exemplo do ônibus, né? O idoso que anda de ônibus, ele não teria, em tese, condições financeiras para poder utilizar avião, não é isso? Todo mundo sabe que existe a lei. E aí, o seguinte, aí para respeitar a lei para o idoso, aí o idoso tem que ir lá e ir à justiça. Infelizmente, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, existem já instituições, né? Organização não governamental, hoje, que dá esse suporte jurídico. O que nós precisamos é que ele nos procure. Se ele nos procurar, com certeza, Lúcio, nós vamos entrar na justiça. Recentemente, eu entrei na justiça para uma senhora idosa por causa de R$ 37,00. E fui defender, fazer uma sustentação oral no tribunal de justiça por causa de R$ 37,00. O que nós precisamos? Resgatar o respeito e a dignidade desse idoso. Doutor Zandir e Lúcio, vamos aqui, então, ao WhatsApp, a participação do nosso telespectador sobre o assunto. Boa tarde, acredito que uma fiscalização eficiente vale mais que denúncia. O idoso nem sempre consegue fazer denúncias. Todos já sabem que não há cumprimento dessa lei. O Gilson Augusto, do Altos da Serra, vamos a mais uma participação aqui no WhatsApp. Olha, boa tarde, Jorge Calmon, acho que ele confundiu, doutor Zandir. É Fábio Calmon. É o que é o presidente da GER. É muito difícil encontrar uma passagem gratuita em ônibus e vans. Eu acho que deveria ter uma fiscalização na hora das saídas dos ônibus. A empresa central da van disseram-me que não tem passagens pela metade do preço e eles não aderiram a essas leis. Difícil. O Luiz Carlos, do CPA2, já respondendo. O empresário é o seguinte, ele tem que fazer adesão à lei? É assim, o presidente? Ou ele tem que obedecer à lei? De forma de obedecer à lei. Obedecer à lei. Agora, o que precisa... E o outro telespectador colocava exatamente o que a gente falou aqui, não é? Falou aqui. Que precisa de mais fiscalização. Fiscalização. É isso? Sem dúvida. Porque aí o poder público vai estar auxiliando a pessoa idosa. Exatamente. O poder público, por exemplo, alguns integrantes do poder público chegaram lá pela eleição, onde eles defendem os idosos de uma maneira emocionante, antes da eleição. E depois? Depois estão pedindo para ele e a justiça para que a lei seja cumprida. Infelizmente. No caso, só para responder, as vans também? Também. Todos. Todo o transporte, a van, como ela é menor, em vez de ser duas vagas, é apenas uma vaga gratuita. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada.